Diretamente, restantes love fuck Colecionando artigo de luxo, a foto das bebê Vem da super QG, banda de cabriolê Neguindo ouvir chuchu pro roletã no SP As prima do caster, pau, água e menagem Candidata louca pra dar o pote no dono dos golpes Que conta pro hobby, derruba a coche Backit massa, tá espancando o pote A goma tá um resort, pacuçando forte As bebê da azul, sendo tratada com salute Uma fuma, fuma, tudo da meca blue Corpo não cabe mais rabisco, passaporte não cabe mais carimbo Em Miami Blue, Paris ou Cancun A puta de luxo, da bolota azul 500 gramas do maciço, paralha na mente do Zé Povinho Dependendo da façanha, o banco a demanda das piranha Ela vira minha janta, cinco, sete cantando a corte Dependendo da demanda, banca façanha das piranha Leca de porta a porta, mil cilindrada africana Nós black, gostos no porte Olha quem pousou no nego, indoida pra dar um piô De chefe, o esporte Nós vai roncando de quebrada em quebrada os torpedão Solzão na lata, Juju que destaca Os garoto problema, hoje tá em ração Sem dar bancada, nós vem caseivada Avançado demais, sem te dar condição Tu repara o nosso mudança Nós quem avança, fala mais de nós que nós faz mais dinheiro Nós bagunçando o giro louco pela capital O macho de luxo quer se envolver do lado do creme Pico de canto ver nós, vai ver logo após Quando nós passar debochando de tudo A versão rara te impressiona, tu pausa nas cordas Aventureiro nunca foi, mas hoje nós tá Colecionador de raridade, nós não tá de passagem LK no beat, disco de platina Mistura de tambor com grave O atabaque bate Elas querem rebular, mostrar o lado felino Colecionador de raridade, nós não tá de passagem LK no beat, é disco de platina Mistura de tambor com grave O atabaque bate Elas querem rebular, mostrar o lado felino Lacoste, pingue no pote 10k no console só pra tomar uma, não é ligar Então separa o camarote dos bigode Desce com o fujim siroque Só pra ver essas putas jogar Salseiro de bandido que elas gostam, né? Pra sentar pra tropa elas vêm de longe Não sei se eu já te vi no caster, mulher Adivinha, Larissa é o seu nome Acelerando forte, pica sem na marginal No Waze tocando a rota lá pra porta do marral Trumba com aquela gostosa pala pra sentar no palo Se me liga no outro dia, vai dar casa postar Tá rufando de alazão branco 23 do ano, nas quebrada barroca 100 mil de escape só Pra entrar na mente dos que me inveja e só Vivi a migorar Rufando de alazão branco 23 do ano, nas quebrada barroca 100 mil de escape só Pra entrar na mente dos que me inveja e só Vivi a migorar Um pote, uma robusta pra inverno Só a ioda Rodopia na pista do pneu, chora a fumaça Ela tá me querendo, mas antes só me snowbava vai ficar de cara Que vê que eu tô melhor que antes Cheio de ódio Olha o neguinho, tá no azante Tá no pódio Os falado que falou, muito escutou Nóis sabe se levar a vida a pisar plano Vem, dá, pro sangue de Jesus Cristo nos fala Tudo que vem acontecer, dá o contrário E o do que pensa Zé Pouvi Nóis chegou, mostrou o caminho do caminho Então acelera pela capital Desce, ó, nóis vivem Quanto mais cê fala, nóis avança e tchau Fazer acontecer Então acelera pela capital Deixa, ó, nóis viver Quanto mais cê fala, nóis avança e tchau Fazer acontecer Já vai roncando de quebrada em quebrada os torpedão Solzão na lata, Juju que destaca Os garotos problema, hoje tá em ação Sei da bancada, nóis vem caseivada Avançado demais, sentido a condição Tu reparou nossa mudança, nóis quem avança Fala mais de nóis que nóis faz mais dinheiro Nóis bagunça no giro louco pela capital Tchau, 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 tchau